E aí galera, what's going on? Aqui é o Bob, mais uma vez com vocês e hoje vamos falar de unir o útil ao agradável. Como aprender inglês assistindo séries divertidas e de qualidade. Mas antes de eu te passar algumas sugestões aqui, que eu claro, preparei pra você, não se esquece de se inscrever no canal e mandar aquele like depois de assistir o vídeo de hoje. Então, bora pro que interessa. Toda vez que você escuta algum professor de inglês recomendando talvez um filme ou séries pra você assistir, mas séries especificamente, geralmente a primeira coisa que você escuta é Friends. E tá tudo bem recomendar Friends, porque afinal de contas é uma série de fácil digestão e claro, muito boa. Além de ter um monte de diálogos do dia a dia, por isso, claro, eu também recomendo Friends. Mas vamos ser sinceros, será que não fizeram mais nada desde 2004 pra que a gente também possa recomendar, pra dar uma aprimorada no inglês das pessoas? Claro que tem. E são dessas séries que eu vou falar pra você agora, beleza? Primeiro que ninguém vai aprender inglês assistindo séries. Mas quanto mais conteúdo em inglês você consumir, melhor fica a sua compreensão aos nativos e de quebra. Claro, você aprimora o seu vocabulário. Dito isso, a primeira série que eu vou recomendar pra você é Sex Education. Que tá na terceira temporada agora, já com a quarta garantida pra sair na Netflix. Essa série é interessante porque lida com dilemas e descobertas dos adolescentes de ensino médio da Inglaterra. Sex therapist? Isso could be awesome. Isso could be popular. E aí vale ressaltar algumas coisas importantes. Primeiro, o sotaque britânico que é diferente do que talvez você tá acostumado e que talvez venha causar um pouco de estranheza. Mas depois que você vê alguns episódios, a gente acaba acostumando. Você acaba acostumando com o sotaque. Então, não se preocupe. E se o entendimento do inglês britânico fica mais fácil, o americano vai ficar é fichinha. Como a série lida com adolescentes, é comum que parte da comunicação deles seja através de celular. E sempre que há uma troca de mensagens, esses pequenos pedaços de texto aparecem na tela. E a gente consegue ver como os gringos escrevem de fato quando eles estão falando com seus amigos de uma maneira bem informal. Outra série que vem fazendo bastante sucesso na Netflix é a Emily in Paris. Você já ouviu falar? Cada episódio tem cerca de meia horinha que passa voando conforme você vai se apegando à personagem principal, a Emily. Como o próprio nome diz, ela é uma americana que mora, que tá lá na França, né? Em Paris. E aqui eu não quero te dar muito spoiler sobre o que acontece no enredo. Mas uma coisa que acontece com bastante frequência é a dificuldade que a Emily tem em falar francês. Primeiro, deixe-me me desculpar por falar inglês. Isso é muito legal de a gente assistir porque a gente se identifica com o personagem que tá em outro país enfrentando uma barreira linguística, tanto no trabalho quanto na vida pessoal dela. Percebe aonde a gente vai com isso? Outra coisa interessante de assistir nessa série são os franceses falando inglês com bastante sotaque. Em França, primeiro a terra, depois a terra, depois a terra, depois a terra e assim por diante. Isso é bem legal pra lembrar que a gente... pra lembrar você, na verdade, né? Pra não ter dúvida que existe pronúncia errada e pronúncia correta, mas sotaque todo mundo tem e não tem problema algum com isso. A Emily in Paris é uma mistura de idiomas, sotaques, tentativa de compreender estrangeiros e tudo isso deixa a série viciante e muito engraçada, é claro. Vale muito a pena aproveitar que só tem uma temporada, gente, infelizmente, e vê uma vez com legenda, uma vez sem legenda. Faz o teste, depois conta pra gente como que você se saiu. Agora, se você quer dar risada de verdade, eu recomendo que você assista Brooklyn Nine-Nine. Uma série que se passa no coração de Nova York e que tem oito temporadas prontinhas pra você maratonar quando você quiser. O foco da série é uma delegacia no Brooklyn e o protagonista é um detetive nem um pouquinho convencional. Vale destacar que o Terry Crews, o Julius do Everybody Hates Chris, também compõe o elenco. Como a maior parte da série se passa na tal delegacia, os policiais praticamente vivem lá dentro e além das soluções de crimes, investigações e cenas de ação, os personagens também se envolvem em muitas situações do dia a dia em relações ou relacionamentos pessoais. Depois de assistir a série por um tempo e se acostumando com a fala dos personagens, é claro, já vai dar pra você pegar algumas piadas, sem que você tenha que se preocupar muito ou ter dificuldade em ficar buscando legenda, entendeu? A legenda você vai acabar se livrando dela conforme você vai assistindo. Se você é daqueles que ainda não migrou pras séries legendadas, o Brooklyn Nine-Nine pode ser um dos melhores ou uma das melhores opções, já que cada episódio não passa muito de 20 minutos. Vale a pena conferir. Apesar da dublagem ser muito bem feita, Rick and Morty é um dos cartoons que mais vale a pena você assistir ou ser assistido por estudantes de inglês. Primeiro porque você não consegue piscar enquanto está assistindo e segundo que você vai encontrar um vocabulário único, já que Rick and Morty viajam por diversos planetas e dimensões, enfrentam situações nada convencionais e no final do dia ainda voltam pra casa jantar com a família. Pros mais saudosistas, eu digo que esses que não curtem muito desenho, saiba que Rick and Morty foi inspirado no filme De Volta pro Futuro. Então eu acho que vale sim a pena você dar uma chance pra essa série. Até a gravação desse vídeo, a Netflix contava com quatro temporadas da animação e a HBO tinha até a quinta. E eu tô falando até a gravação desse vídeo porque a Netflix tira coisa do catálogo que a gente nem vê. Um detalhe sobre Rick and Morty, que você só vê na versão dublada, são as várias referências à cultura pop americana, como um todo, claro. E se você já se perguntou como que seria um tiozão dos Estados Unidos... Saiba que o Rick vai te mostrar direitinho como funciona. Nessa mesma pegada de animação adulta, BoJack Horseman é perfeita pra quem gosta de uma coisa mais próxima da vida real. Tudo bem que o protagonista da série é um cavalo humanoide, mas os assuntos abordados são extremamente sérios como, por exemplo, depressão, fama, sucesso, vício, racismo e por aí vai. É praticamente impossível você ser fã de Simpsons, por exemplo, e não gostar de BoJack Horseman. Como o foco aqui, claro, não é ação, as cenas são cheias de diálogos, discussões e reflexões iguais às que a gente tem no nosso dia a dia. E ainda com uma pitada bem generosa de humor ácido, o que garante a diversão, claro, também. Dá tempo de ouvir e ler a maioria das coisas sem qualquer dificuldade. Então, se o seu nível já é intermediário, vale a pena você tentar assistir essa série, tanto com o áudio, tanto o áudio quanto a legenda em inglês totalmente. Eu aposto que você vai entender mais do que você tá imaginando aí. Certeza, certeza, certeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E se sim, não se esquece de mandar aquele like e se inscrever no nosso canal pra que você possa sempre receber o nosso conteúdo. Valeu, aquele abraço, and I'll see you next time.